E faço a reflexão com todos os vereadores aqui da Câmara de Maringá, porque nesse próximo ano nós vamos precisar de muita união. O debate político é importante, o nosso país está muito barulento do ponto de vista eleitoral e político. Entretanto, nós temos muito dever de casa fazer juntos. Nós temos o compromisso com a população que a gente representa, nós temos o compromisso em melhorar a qualidade de vida da população. E sempre quando eu sou perguntado, nós temos que estar muito focados, nós temos problemas demais para poder antecipar a calendária eleitoral. Deixe a eleição para a eleição. O nosso compromisso é com a saúde que vai precisar chegar recursos, é com o desempenho das cidades e do Estado para poder aplicar e fazer com que a política pública possa chegar de fato à população do Paraná. Então, eu acho um momento agora de muita união, de muita grandeza dos homens e mulheres que têm posicionamentos políticos, que fazem política o seu sacerdócio, para que a gente possa levar luz num momento tão difícil que a sociedade sofreu, todos nós sofremos nesse período de pandemia.